Oi gente, tudo bem com vocês? Pois então, eu estou fazendo aqui uns chaveirinhos de mandala e de lembrancinha, eu resolvi mostrar para vocês como se faz, tá? Lembrei, né, de trazer aqui para... É bem simples, é de crochê, e aí você pode inventar, né, com as miçangas que você tem, com restinhos de fios, enfim. E aí, olha, é uma lembrancinha assim bem artesanal, bem legal e fácil de fazer, né? Então, eu me lembrei de trazer para vocês. Então, o que a gente vai precisar? Vou precisar de um fio, essa aqui é a Anne, mesclada, pode ser qualquer uma, pode ser clé também, pode ser clé dupla, enfim. O fio que vocês tiverem aí, que não seja muito grosso, tá? Uma agulha, tesoura, aqui eu tenho uma argola de metal, mas pode ser com qualquer outro tipo de argola, né? Uma argola plástica, até essas recicladas aí que tem embaixo da tampa de garrafa pet. Uma pecinha dessas para chaveiro, eu vou utilizar uma agulha 2 milímetros e restinhos de miçangas aí que vocês têm, tá? Então, como é que a gente começa? Nós vamos pegar essa argola e o fio e vamos forrar toda a argola, tá? Você deixa um pedacinho para cá assim, segura. Já enfia a agulha aqui por dentro da argola, já segura o fio e faz ponto baixo. Então, esse é o processo, né? Sempre ponto baixo em toda a volta da argola, tá? E já vai conduzindo também esse restinho de fio aqui do início. Então, eu vou fazer aqui e quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar. Antes de chegar aqui no final, gente, vamos pegar essa base aqui para chaveiro. Vamos enfiar a agulha aqui no último elo, tá? Já para essa parte ficar embutida, fizemos um ponto baixo, bem apertadinho. E continuamos aqui com o ponto baixo até o final. E depois a gente ainda reforça essa parte aqui. Mais um. E vamos cortar o fio. Aqui, vamos vir aqui no primeiro ponto que a gente fez e fechar com um ponto baixíssimo, tá? E uma correntinha para arrematar. Puxa bem para arrematar bem e para trás, assim, para travar. Aqui, a gente pode cortar esse restinho do fio lá do início. E esse fio aqui, a gente coloca numa agulha. Pode ser agulha de tapeçaria também. Eu estou com uma aqui que tem ponta, mas não muito. E aqui, eu vou esconder esse resto de fio aqui por dentro desses pontos, tá? Para ficar bem arrematado. E vou cortar. Então, aqui já ficamos com a argola toda forrada, né? Essa argola aqui, ela tem três centímetros de diâmetro. Agora, vamos fazer o... Essa parte aqui de dentro. Essa mandalinha aqui, tá? Do centro. Então, aqui. Círculo mágico. Aqui, um pontinho para segurar o círculo. E mais oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos baixos. Vamos puxar esse fio aqui do círculo mágico. E vamos fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, tá? Ficamos assim. Agora, vamos fazer uma, duas, três e quatro. Ele saiu daqui. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três e quatro. No próximo ponto, ponto baixíssimo. Nós vamos fazer isso oito vezes. Duas, três e quatro. Baixíssimo. No próximo ponto. Uma, duas, três e quatro. Quatro correntinhas. No próximo ponto, baixíssimo. Uma, duas, três e quatro. No próximo ponto, baixíssimo. Uma, duas, três e quatro. No próximo ponto, baixíssimo. Uma, duas, três e quatro. No próximo, baixíssimo. Faltam quatro correntinhas. E viemos aqui na base, ó, da onde a gente saiu com as primeiras quatro correntinhas. E fizemos um baixíssimo aqui. Aqui, você deixa um fio bem longo. Porque é isso aqui que a gente vai fazer a trama na argola, tá? Acho que eu vou deixar aqui dos setenta, sessenta, setenta centímetros. E vou puxar aqui. Aí, ficamos assim. Esse fio aqui do círculo mágico, a gente já pode cortar. E eu gosto aqui de dar um pinguinho de cola. Pra não ter, já que chaveiro é um objeto bem manuseado, né? Eu gosto de colocar um pinguinho de cola aqui. Pra colar essa pontinha, tá? Pra não ter risco de desfazer. Agora, vamos pegar a nossa agulha novamente. Vamos enfiar o fio na agulha. Aqui, a gente tá bem no meio, né? Entre um arquinho e outro. Então, eu vou fazer um ponto... É... Um alinhavo, né? Passar no próximo ponto da próxima argolinha, tá? E aqui, eu vou vir aqui no meio, ó. Aí, vamos pegar a nossa argola. Com o direito virado pra gente. Aqui seria o avesso, tá? Vamos posicionar ela aqui no meio. E vamos passar aqui, ó. Entre e baixo dessa correntinha que fica... Na argola, tá? Vou passar aqui de novo no miolo, de trás pra frente. Vou enfiar de novo aqui nessa correntinha da borda. E aqui, ó. De trás pra frente, eu passo na outra correntinha. De frente pra trás, eu passo lá na outra correntinha. De trás pra frente, a próxima correntinha. Vou mudar uma distância, assim, da ponta de um dedo. E aqui, ó. Já venho aqui no próximo elo aqui, da nossa florzinha, da nossa mandalinha. E já vou lá embaixo da correntinha, tá? E puxo o fio. Aqui, vou fazer de novo aquele esquema. Passar aqui por baixo das correntinhas. Dando mais ou menos a ponta de um dedo aqui, de espaçamento. Claro que isso depende, não é, do tamanho da sua argola. É, mais ou menos a olho, assim, né? Aqui, eu vou pegar já no próximo elo da florzinha. E vou vir aqui por baixo da correntinha da borda. E puxar, tá? Vou ficar bem presa. Aqui, já venho caminhando por baixo da correntinha da borda. De trás pra frente. De frente pra trás. De trás pra frente. De frente pra trás. E aqui, vou lá na próxima pétala da nossa mandala, aqui da nossa flor. E já vou prender aqui por baixo da correntinha, tá? Aqui, venho caminhando. Por baixo dessas correntinhas aqui da borda. Vou lá na minha próxima pétala. E enfio ali de novo no mesmo lugar, pra trás. Isso aqui é bem opcional, né, gente? Vocês façam aí a costura que vocês acharem melhor. Dá pra passar também, fazer um alinhavo, não é? E ir passando nozinho. Deu. Também dá pra passar assim, ó. Vai na argolinha. Vai aqui na... Já vai na outra. Mas aí, fica esses fios, assim, aparecendo, que eu não gosto. Mas pode ser também, né? Que é mais fácil, porque não precisa ficar caminhando aqui por baixo da correntinha, tá? Aqui, vou caminhar mais um pouquinho. Eu ainda tenho três pétalas pra prender, ó. Uma, duas, três. E aí, você vai controlando aqui o espaçamento. E aqui, de novo, por baixo das correntinhas. Vou lá na minha próxima pétala. Passo aqui pra trás. E já venho caminhando aqui, novamente, por baixo das correntinhas. E aqui, já vou vir aqui na minha última pétala, tá? E volto pra lá. Aqui. Eu vou continuar caminhando com as correntinhas. Só deixa eu desfazer aqui. Este nó. Aqui, eu vou vir caminhando ainda com essas correntinhas, pra fazer um reforço nessa última corrente aqui, que prende a nossa argola do chaveiro, tá? Ó, cheguei aqui. Então, aqui, vou passar com a agulha por dentro da corrente aqui. E passo por baixo das correntinhas aqui pra frente. Passo por dentro da corrente. E venho aqui pra frente. Só pra dar um reforço nesse... Pra ficar bem preso, né? Mais uma vez. E vou lá pra trás. Pra gente arrematar. Aqui, a gente passa por dentro... De algum desses pontos. Eu vou cortar o fio. E vou dar um pinguinho de cola aqui. Essa cola, depois, ela fica transparente. Ela não aparece, tá? E assim ficou a nossa... Mandalinha. Ela fica bem bonitinha, né? Bem graciosa, assim. E agora, você tem que ver o que você quer pendurar aqui, né? Eu tenho feito... Pego até o mesmo fio. Vou cortar um pedaço. Assim, uns 20 centímetros. E aí, aqui... Eu viro ela pro outro lado, pro avesso. Alinhado aqui com a corrente do chaveiro. E fio aqui, ó. Essa correntinha. Puxo esse meio aqui do fio pra cá. E passa as duas pontas aqui por dentro. Aí, eu vou colocar, acho que uns cinco fiozinhos aqui. Dessa mesma forma. E retorno. Já passei aqui os cinco fios. E agora, o que eu tô fazendo, pra facilitar aí a gente enfiar as miçangas nesse fio. Tô passando um pouquinho de cola, ó, nas pontas e enrolando, assim, ó. Pra ficar mais fácil... Pra gente passar a miçanga, tá? Fica bem mais fácil. Então, eu já passei cola aqui, ó. E dei uma enroladinha na ponta de todos esses fios. E agora, vamos, então, passar as miçangas. Tem essa aqui. Aí, você escolhe, não é? A altura que você quer deixar. E dá alguns nozinhos aqui. Pra ela não fugir. Aqui, você pode cortar essa ponta. Pode também pegar um pouquinho de cola aqui. Nessa aqui. E dá uns nozinhos. Aí, você pode, né, botar fios de outras cores, né? Aqui. Eu vou enfiar, então, essas miçangas aqui. E já volto. Bom, aqui está, então, o nosso chaveirinho. Eu deixei aqui, também, alguns fios sem nada. Aí, vai da criatividade a vocês, né, gente? Como é que vocês gostam? Coloquem todos. Não coloquem nenhum. Como eu aqui, ó. Aqui, eu não coloquei nenhum aqui. Botei só aqui. Simplesmente, passei o fio por dentro da miçanga, não é? E passei uma ponta pra trás desse lado. E desse lado, passei a outra ponta pra trás. Amarrei aqui atrás. E dei um pinguinho de cola. Então, vocês podem variar aí nos modelos, nas cores. Com miçanga, sem miçanga. Que eu acho que quem ganhar vai adorar. Tá bom? Era isso, então, gente. Se gostaram, deixem aí a sua curtidinha. E um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti